Eu cedo ainda pra dizer informações, há duas linhas aqui, uma de que o sujeito retirou e ferida tocaram com os dois e outra de que eles, esses dois aqui que estão mortos estariam procurando outros dois porque tiveram uma discussão pouco antes aqui abaixo da carreira da cruz e na procura encontraram os dois aqui, quando desceram do carro foram atingidos. Muito cedo ainda pra você definir alguma linha de investigação, até pra dizer uma coisa mais concreta, vamos aguardar até a perícia realizar seu trabalho e vamos apurar aí o que aconteceu, levantar o perfil, você viu, são dois jovens aí, 23, 26 anos de idade, muito novos, mas aqui um trecho do pervo, aqui da Isaac Ferreira da Cruz, não é? E agora o trabalho nosso, domicílio, de apurar o que aconteceu, já estamos buscando câmeras de segurança, alguma coisa, pra efetivamente ilustrar aí, apurar, buscar dados, informações pra investigação, não é? Obrigado, ao lado tem um cachorro quente, em frente um posto de combustíveis. Esse pessoal deve colaborar com a polícia com as informações? Tem a obrigação de colaborar com a polícia, eu devo acho. O senhor disse que eles estiveram aqui nas proximidades, o senhor está se referindo, possivelmente a gente que estiveram em algum bailão próximo? Ah, é possível, com certeza, está uma procura muito boa por aí. É possível que estiveram em algum bailão onde se desentenderam. Balada, bailão sempre dá isso, nós tivemos, antes de ontem, um caso ali na Peraba, quando o sujeito estava numa balada, discutiu, entrou, caiu com alguém e acabou saindo de moto quando foi seguido e foi atingido. Então é coisa de balada, é coisa da madrugada, principalmente no fim de semana, não é? Digo assim, o senhor já recebeu alguma informação de que eles estiveram no bairro, então? Não, eu não tenho informação, eu vou deduzindo o que eles possam ter no bairro. Não, eu não tenho informação, eu vou deduzindo o que eles estão aqui no bairro.